Olha só, isso é só E aos poucos, vira nada, fim da estrada, onde andamos A tempo a gente não sabe o que é amar, viver pra disfarçar e negar evidências E assim vamos nos machucando, o tempo passando e a gente tentando manter aparências O que estamos fazendo com a gente, se eu não sinto e você não sente Nós viramos empresa, negócios na mesa e até as despesas a gente divide E o que estamos fazendo com a gente, dá pra ver nossa relação não mente Tá na hora da gente aceitar que isso tem que acabar E não dá pra negar, nosso lance é doente Há tempo a gente não sabe o que é amar, viver pra disfarçar e negar evidências E assim vamos nos machucando, o tempo passando e a gente tentando manter aparências O que estamos fazendo com a gente, se eu não sinto e você não sente Nós viramos empresa, negócios na mesa e até as despesas a gente divide E o que estamos fazendo com a gente, dá pra ver nossa relação não mente Tá na hora da gente aceitar que isso tem que acabar e não dá pra negar O que estamos fazendo com a gente, o que estamos fazendo com a gente, se eu não sinto e você não sente Nós viramos empresa, nós viramos empresa, negócios na mesa e até as despesas a gente divide E o que estamos fazendo com a gente, dá pra ver nossa relação não mente Tá na hora da gente aceitar que isso tem que acabar e não dá pra negar, nosso lance é doente Nosso lance é doente O que estamos fazendo com a gente, é doente O que estamos fazendo com a gente, é doente O que estamos fazendo com a gente, é doente O que estamos fazendo com a gente, é doente O que estamos fazendo com a gente, é doente O que estamos fazendo com a gente, é doente O que estamos fazendo com a gente, é doente O que estamos fazendo com a gente, é doente O que estamos fazendo com a gente, é doente